Sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros. Eu aprendi isso muito bem, claro, com o meu pai e minha mãe, que sempre ajudavam muito o próximo, entendeu? Tanto que eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza. Depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco, né? Não só na ONG ambiental, mas porque a ONG ajudava as pessoas a encontrarem nelas mesmas o potencial delas. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, e sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E este é o Endorfina Podcast. Valeu! Até mais! Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Começando a semana do Endorfina em dobro. Para quem não está ligado, já faz aí... Essa é a terceira semana que eu estou lançando agora dois episódios por semana, segunda e quinta-feira. Então, além do usual episódio que já há três anos vem acontecendo às quintas-feiras, a partir de agora, dessas últimas três, duas semanas, né, começando a terceira agora, você tem mais uma opção para se inspirar, para se divertir, para desestressar, para te acompanhar nos treinos ou em outros afazeres que você vai acabar fazendo obrigatoriamente em casa. E pelo que parece, isso ainda vai durar um bom tempo. Então, enquanto isso, eu estou colaborando, fazendo a minha parte aqui, além de ficar em casa, trazendo um pouco mais de conteúdo, mais oferta de conteúdo para vocês, com convidados cada vez mais interessantes e variados e com opiniões diversas. Então, fica aqui o meu convite. Se você não está ouvindo ainda o Endorfina em dobro, toda segunda e toda quinta-feira, sintonize, assine, siga no seu agregador preferido de podcasts, que toda segunda e toda quinta-feira, pelo menos durante essa época de confinamento, você vai ter episódios novos no seu agregador de podcasts, no seu smartphone principalmente. E, claro, você pode ouvir todos esses episódios no meu site, endorfinabr.com. Eu comecei falando do número desse episódio porque outro dia teve um ouvinte que me alertou que no Deezer os primeiros quarenta e poucos episódios não estavam disponíveis e eu já resolvi essa questão. Então, agora no Deezer você tem também todos os episódios. E se você for ver a quantidade de episódios e a numeração, você vai ver que tem uma disparidade. Esse é o episódio 129, mas são exatamente 139 episódios já produzidos por mim porque tem alguns episódios que não foram numerados, como os especiais de aniversário, né? Eu já tive dois e estou preparando aqui agora o terceiro. E os episódios especiais, especiais, perdão, especiais do Tour de France, especiais do Ironman Brasil do ano passado. Teve um especial do Mountain Bike 90, do meu amigo Bob Nogueira, enfim. Então, são mais episódios do que a numeração e você acha todos eles em todos os grandes agregadores e os pequenos também de podcasts que você prefere ou que você tem costume de utilizar. Bom, episódio de hoje... Eu estava conversando também com outro amigo outro dia. É um episódio que me deu bastante trabalho para conseguir concretizar, justamente pela característica da Fernanda. A Fernanda é uma viajante do mundo, é uma viajante global. E, felizmente e infelizmente, por conta do coronavírus, eu consegui pegá-la mais parada, agora já estabelecida em Chamonix, na França, né? Saiu da Espanha. E aí a gente conseguiu finalmente bater um papo muito legal no final de semana aí, há umas duas semanas atrás. Ela já estava em reclusão, não estava no período mais crítico, mas já estava em reclusão, respeitando aí as ordens aí do governo francês, no caso. E, cara, foi um papo interessantíssimo, foi o que eu disse. Valeu muito a pena essa espera. E a gente conversou sobre diversos assuntos, sobre a passagem dela. Aliás, vocês vão perceber que o sotaque dela... Eu me equivoquei na hora que eu interpretei. Eu achei que fosse alguma coisa de francês e tal. Ela disse que mal fala francês ainda. E ela disse que esse sotaque vem do catalão. Ela morou na região da Espanha, né? Onde se fala catalão. Ali mais para o sul, na Catalunha. E durante 11 anos ela... Então, se acostumou a falar, aprendeu? E se acostumou a falar catalão. Então, o sotaque dela é diferente. Parece que nem ela é brasileira. Mas, enfim, é brasileira e representa o Brasil. E é uma das melhores, ou a melhor corredora de trail running que o Brasil já viu até hoje. E, claro, nós conversamos sobre o começo dela. A história dela com a capoeira. Ela conta aí que tinha um ringue na casa do avô. Para também fazer lutas. Ela fala um pouco aí do Hélio Gracie. Depois a migração dela para a corrida, para as provas de aventura. É claro que você já ouviu aqui também no episódio com a Shubi Guimarães. A migração dela para a corrida e da corrida para o trail running. E aí depois toda a história dela. E uma história super vitoriosa. Uma história enorme já com bastante realizações. Bastante conquistas no mundo do trail running. E como que ela se adapta como uma brasileira criada e nascida no Brasil. Como é que ela se adaptou e como é que ela se adapta até hoje. A compensar a falta da vivência na montanha. Essa é a grande diferença, segundo ela, entre as competidoras europeias. E ela e talvez as outras pessoas do mundo todo. Porque na Europa, geralmente, essas pessoas têm o hábito já de caminhar pelas montanhas. De fazer passeios pelas montanhas, enfim. Então ela fala bastante disso. Claro, motivação, força, preconceito, feminismo. Eu questiono um pouco o lado aí desse... Que eu estou tentando interpretar. Que o trail running também é uma modalidade que atrai bastante pessoas que gostam de ficar sozinhas. Que curtem esse momento de ficar na montanha praticamente isolados, treinando. A gente fala, claro, de grana. A gente fala dos rankings, das provas dela. A participação dela no Ultra Trail Mont Blanc em 2009. Meditação, estado de flow. Ela fala aí de um... Aliás, de um espaço... De um momento na vida dela muito interessante. Onde ela ficou dez dias sem se comunicar. Numa espécie de estado meditativo. Enfim, uma revelação também. Mais uma revelação aqui. Curiosa sobre a... A Fernanda, ela me contou depois que praticamente ninguém sabe disso. Não as mídias, não as revistas e tal. Onde ela já foi capa aí de diversas publicações. Já foi matéria de diversas publicações. Então no finalzinho vocês vão ver uma revelação praticamente inédita aí sobre a vida da Fernanda. Então é isso. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina. Os novos apoiadores. Tem sido um prazer aí, principalmente agora, em épocas de Endorfina em dobro. Eu estou recebendo aí mais pessoas interessadas. Mais pessoas estão descobrindo o Endorfina, né? Na semana passada, vocês puderam ver que eu publiquei na terça-feira. O Endorfina estava em sexto lugar na categoria de esportes dentro do Apple Podcasts. Isso para mim é um enorme orgulho. Eu nunca imaginei. Eu já tinha sido sétimo na semana retrasada e não podia imaginar que em épocas de Covid eu chegaria a sexto lugar. E claro, eu só perco para grandes ícones aí do futebol nacional. Isso tem me dado bastante orgulho e me motiva a estar cada vez mais trazendo convidados especiais, como também o convidado dessa quinta-feira que você não pode perder. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Obrigado aí pela contínua audiência, pelos feedbacks, pelas postagens de stories que já estão se tornando tradição entre os ouvintes do Endorfina. Isso é super legal para mim. Eu estou interagindo aí com todos vocês. Para mim é um prazer e uma honra ter a audiência de vocês. Então é isso. Espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu curti. E esse episódio é um oferecimento dos patrocinadores que me ajudam e que me apoiam nessa caminhada aí já de 129, 139 episódios. Entre eles, claro, a Probiótica, que é o meu apoiador aí já faz quase um ano. A Probiótica Suplementos tem uma linha completa para o seu esporte de endurance. Não importa se é trail running, triatlon, natação, ciclismo, corrida, remo, provas de aventura. Ou se você não é praticante de um desses esportes, mas você faz qualquer outro esporte de maneira intensa e por mais de 45 minutos, ou mesmo você está agora na tua casa fazendo academia improvisada com sacos de arroz, com sacos de feijão, fazendo barras na porta, naquele aparelho que tem na porta. Aliás, eu estava procurando outro dia no Mercado Livre e não achei para você pôr no batente da porta. Enfim, você também pode estar precisando de algum tipo de suplemento. Consulte o nutricionista e aproveite então para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition, que também é uma parceira aí da Probiótica. Quality Nutrition, para quem está aqui em São Paulo, as lojas estão abertas. O Kim me avisou que as lojas estão abertas para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras nos dois endereços que estão abertos aqui em São Paulo, mas se você quer comprar os produtos através do site do e-commerce, também dá uma olhada lá, qualitynutrition.com.br e você consegue comprar o produto que você quiser da Probiótica no conforto da sua casa com atendimento de especialistas farmacêuticos, inclusive. Então, dá uma checada lá, qualitynutrition.com.br. E aproveite a promoção durante essa época de quarentena. A Quality Nutrition está oferecendo frete gratuito para compras a partir de R$150,00. Então, vamos lá. Aproveitem para fazer aí a sua compra e ainda não pagar o frete. E acompanhe então todas as novidades da Probiótica no arroba Probiótica Oficial e também as novidades, horários e endereços da Quality Nutrition no arroba Quality Nutrition Loja no Instagram. E claro, esse episódio também é oferecimento da Seven Sherpas. Vamos lá para o depoimento da Roberta, uma das clientes da Seven Sherpas e depois eu falo aqui dessa empresa super bacana. Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego. Eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esportes que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e muita atenção, muito cuidado. Sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família. Cara, esse depoimento é muito legal, porque ela passa por quase tudo o que a Seven Sherpas faz, mas principalmente pela essência da Seven Sherpas, que é o atendimento com excelência e qualidade individualizado para cada um dos seus clientes, para cada uma das pessoas que escolhe fazer uma vivência esportiva mediada ou intermediada ou criada pela Seven Sherpas. Explorar o mundo praticando esporte, esse é o lema da Seven Sherpas, que é uma empresa especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Então dá uma checada aí no site sevensherpas.com, manda um alô aí para o Christian e para a equipe dele, o Christian Kittler, meu amigo aí já de muitas e muitas décadas, né, Cris? E dá uma checada nas imagens, principalmente nas belas imagens e nas mensagens do Instagram do Seven Sherpas em arroba Seven Sherpas para que você entenda e se anime a fazer uma viagem assim que tudo isso passar. Mas dá uma checada lá no arroba Seven Sherpas no Instagram, que você vai ver aí muitas imagens interessantíssimas, e no sevensherpas.com, entre em contato com o Christian, mande lá um direct, mande uma mensagem, mande um e-mail para ele que ele com certeza vai te responder, vai tirar todas as suas dúvidas. É uma empresa aí muito bacana, uma iniciativa muito legal do Christian que já foi o criador, o dono do ativo.com antes dele ser vendido, comprado aí por outro grupo empresarial. Então é isso, pessoal. Esses são os patrocinadores do Endorfina Podcast. É um prazer ter essas empresas apoiando o esporte através aqui do meu trabalho, através do Endorfina Podcast. E são empresas que acreditam que você mais do que nunca precisa agora de momentos de inspiração como esse que a gente vai ouvir agora. Valeu! Minha convidada de hoje é considerada uma autoridade quando o assunto é corrida de montanha. Em 2008, sua carreira internacional ganhou o maior destaque ao chegar em quarto lugar no Endurance Challenge Championship nos Estados Unidos. Ela foi responsável por colocar o trail run no radar da mídia nacional e ajudar a popularizar a modalidade por aqui. Da sua base como ginasta olímpica, a prática da capoeira e do jiu-jitsu até a participação em corridas de aventura e maratonas serviram para a preparação para forjar uma espécie de mulher maravilha do século XXI. Advogada, nutricionista e garota propaganda, ela ainda atua em causas beneficentes em prol dos menos favorecidos e do clima. Recebo hoje a ex-campeã brasileira de jiu-jitsu, recordista da subida do Monte Kilimanjaro e vice-campeã mundial de ultra-trail, direto do seu esconderijo, encrustado nos Pirineus franceses, a mineira Fernanda Moura Antunes Maciel. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Michel. Falei alguma besteira aqui nessa minha introdução? Só que eu moro nos Alpes franceses. Ah, tá certo, não só nos Pirineus, desculpa. Eu morava nos Pirineus, num pueblo bem pequeno na Espanha, agora eu moro nos Alpes franceses, em Chamonix, que é onde muitos atletas de corrida de montanha sabem onde é, porque aqui é onde acontece a UTT do Mont Blanc, que é a prova que dá mais pontos no cenário mundial, do circuito mundial. E você foi morar aí por alguma razão específica, ou por essa razão específica? Não, porque aqui é realmente maravilhoso, desde 2009 eu venho, eu passo todo o verão aqui, o verão europeu, então já desde 2009 eu já fiquei apaixonada pelo local, e esse ano passado eu resolvi dar esse passo a mais, e vim pra cá. Aqui, pra mim, como corredora de montanha, é onde eu consigo, vou conseguir, né, me evoluir melhor, porque aqui eu consigo ter montanhas como Mont Blanc, pra correr, que é de 4.800 metros, então aqui eu consigo correr em glaciares, em cristas mais expostas, mais técnicas, e então aqui como é todo mundo, a comunidade também respira bastante montanha, eu acho que aqui é bem mais o meu estilo de vida, entendeu? E como atleta eu acho que eu vou conseguir, né, evoluir muito mais, porque toda vez que eu tenho, né, eu venho, passo aqui três meses durante o verão, e eu vejo muita evolução, né, na minha performance como corredora, então agora, estando aqui 12 meses, eu espero que isso também melhore, por mais que aqui tenha muita, muita neve, que às vezes é muito difícil de correr, então tem que esquiar mais, mas ao mesmo tempo, eu acho que a atmosfera aqui, o landscape, tudo, né, o terreno, o terreno vai me ajudar a crescer mais como corredora. Você pratica o esqui de fundo, o Chidefon? Ah, não, randoné. Randoné, o esqui touring, eu subo e esquiano com a pele de foca nos meus esquis, aí no topo eu tiro a pele de foca e desco e esquiando. Então é o que eu consigo fazer, que é o esporte que é mais similar à corrida de montanha, porém no inverno, entendeu? Então eu subo e desco. Então eu subo com o esqui e desco com o esqui. Entendi. E isso você, você e talvez, enfim, as outras corredoras, os outros corredores de ultra trail, eles já testaram que isso é um meio bem legal de se treinar quando não dá para correr, propriamente dito, calçando, enfim, calçados de trail. É, os corredores que moram em Chamonix, sim, mas depende, entendeu? Muitos corredores não esquiam, então muitos ficam mais em dó fazendo bike, ou depende, entendeu? Cada corredor tem a sua estratégia. Mas muitos, que pelo menos moram aqui nos Alpes, a maioria faz esqui touring. Tá, uma curiosidade, Fernanda, esse teu sotaque é carregadíssimo, né? Eu achei que eu fosse conversar com uma mineira, é a primeira vez que a gente conversa, embora seja virtualmente, a gente está pelo Skype, mas a gente está conversando aqui ao vivo. De onde que vem essa tua ausência de um sotaque mineiro, ou esse teu sotaque carregado aí, que eu estou reconhecendo como um francês, meio diferente? Sei lá, para mim eu estou falando normal, mas eu eu morei em BH até 2005, depois eu morei um ano na Nova Zelândia, na verdade 10 meses, depois eu fui morar em São Paulo, dois anos e meio em São Paulo, 11 anos na Catalunha, então, na Catalunha, então se fala catalão, então talvez seja por isso, né? Mas agora aqui eu falo mais inglês, tenho aula de francês, mas o meu francês é bem ruim. Ah, entendi. Então aqui eu falo só inglês ultimamente. Certo. Me diz uma coisa, antes da gente começar, enfim, eu quero entender um pouquinho melhor aí quem que é essa Mulher Maravilha do século XXI, que eu brinquei aqui no início, você me parece ser uma uma mulher fisicamente super forte, mentalmente também, mas fisicamente super forte. Pelo teu porte, pelas provas que você faz e tal, pelos vídeos que você posta, aliás, fazem um sucesso tremendo no teu Instagram, você treina muito força ou essa tua constituição já é já é genética, você sempre foi assim forte fisicamente. É, eu treino muito pouca força porque a minha genética é muito forte. Ah, a minha família do meu avô e meu pai eram lutadores, né? Então, desde pequena a gente luta, então na casa do meu avô tinha um ringue de luta, então desde pequena a gente tinha esses sacos de boxe, sabe, pendurado na árvore, então a gente tinha que socar os sacos de boxe na árvore e tinha que um primo contra o outro dentro do ringue de luta brigava, assim, né, de forma da porrada mesmo, mas de forma técnica, entendeu? Sim. Então, desde pequena a gente era muito disciplinado por conta de esporte e por conta de luta, então por isso que depois eu fiz, né, meu pai é capoeirista, era mestre de capoeira e o meu avô é o jiu-jitsu, então o meu avô era o partner do Hélio Grace no Rio de Janeiro e daí por isso que tudo começou com capoeira e jiu-jitsu, assim, e também eu era atleta desde oito anos de idade e com dez anos fui treinar nos Estados Unidos a ginástica olímpica, então desde os oito eu sempre treinei muito, então desde os oito anos de idade eu treinava quatro horas diárias, entendeu, de esporte, de ginástica olímpica, então acho que isso foi a minha base tanto não só de força mas de flexibilidade de técnica ou seja, qualquer esporte que é preciso técnica, força e flexibilidade eu pego muito fácil por causa de tanto treinamento eu fiz oito anos de ginástica olímpica então imagina treinando quatro horas diária focada nesse estilo de esporte isso deu uma base acho que muito boa pra mim mesmo com corrida mesmo que corrida eu comecei só bem mais tarde mas com eu lembro que com dez anos lá que treinava nos Estados Unidos eu lembro que eu tinha que correr cada dia meia hora então com dez anos eu já corri a meia hora então eu acho que foi natural desde pequena fazendo tanto esporte e depois já me tornar preparada fisicamente para as outras O que que te levou a fazer ginástica olímpica praticar ginástica olímpica nos Estados Unidos numa idade enfim que você tinha que estar estudando e tal você foi morar lá? Não só foi um treino com a minha equipe mas eu treinava em Belo Horizonte na equipe do Minas Tênis Clube então era uma então eu já treinava competia com oito ou nove anos eu já treinava e competia no Brasil mas essa oportunidade de ter treinado nos Estados Unidos foi pra mim como eu tinha dez anos foi tipo um um abrir sabe a cabeça pra ver que pra realmente ver que eu tava me tornando uma atleta sabe Aham Pô muito legal né que experiência bacana e a ginástica olímpica de fato é um esporte pelo menos eu ouvi falar eu não sei se dá pra se comprovar isso até porque os métodos são enfim não existe acho que um método padronizado mas na época que eu jogava polo aquático a gente ouvia dizer lá no Clube Pinheiros né que é forte também de ginástica olímpica que o polo aquático era o segundo esporte mais difícil que tinha somente atrás da ginástica olímpica né e com certeza eu sei que o polo aquático fica atrás da ginástica olímpica agora eu não sei de fato se é o esporte mais difícil mas com certeza pela variedade de atividades e de exercícios e de modalidades dentro da própria ginástica olímpica é um esporte que deve dar uma base fabulosa para qualquer um que pratique pelo menos por um bom tempo bom mas por que que eu estou perguntando isso você você tem algumas fotos suas acho que também no teu site e tal que você está na posição de fazer flexão de braço você é boa de flexões de braço? ou eu tento não fazer porque senão eu fico forte mas eu tenho muita força no braço entendi então você então você não sabe quanto que você consegue fazer de máximo de supino deitada no banco não eu nunca eu nunca malhei na academia não 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 eu nunca fiz máquina não imagina se eu fizesse é até porque né Fernanda eu tive que parar de lutar porque meu braço estava ficando muito forte todas as minhas amigas falavam Fernanda você pode parar de lutar porque seu braço estava ficando muito forte então já é bem genética eu nunca fiz às vezes eu tenho que fazer por conta da escalada então às vezes eu faço a reflexão mais por conta da escalada e também porque subir as montanhas com o trekking pull exige exige né ou seja acaba que a corrida de montanha não é só a perna você move o corpo inteiro para poder subir as montanhas mais íngremes então nessa parte eu uso bastante o braço então de certa forma essa minha forma serve para algo né mas eu tento não treinar muito o braço porque senão a musculatura também pesa então eu não posso ter o braço forte para não carregar mais peso legal bom vamos lá você eu imagino por tudo isso que você falou que talvez seja o teu grande diferencial para você ter se tornado a corredora de montanha que você é você ter tido uma base na ginástica olímpica você ter toda essa essa influência de família de capoeira de jiu-jitsu que de fato exige bastante flexibilidade e depois claro você acabou começando a fazer as corridas de aventura né a Chuby já falou aqui que correu com você e tal na equipe Atena e e isso aí acabou te colocando na em contato com a natureza propriamente dito e talvez tenha te chamado atenção para os esportes de montanha foi mais ou menos isso é isso que você acha que te dá esse diferencial de ser uma uma corredora não só forte fisicamente mas de ter de ter tanta habilidade para fazer trail running sim eu acho que depois da ginástica olímpica eu comecei a correr 5 quilômetros on the road ou seja era corrida de rua né então era 5 quilômetros 10 comecei a competir 5 quilômetros 10 quilômetros meia maratona e quando eu comecei a competir meia maratona eu lembro que o que eu gostava mais de fazer isso eu tinha o que uns 18 20 anos era correr até uma cachoeira que ficava próximo na minha casa de Belo Horizonte então era correr até a cachoeira nadar na cachoeira e voltar correndo para casa então eu acho que essa minha paixão claro quando eu era criança eu também a gente tinha uma casa de campo era onde eu corria lá subia a árvore e corria para a cachoeira também então a minha paixão era mais correr até uma cachoeira e voltar correndo para casa isso desde pequena eu tinha isso assim muito enraizado assim sabe me dava muito gosto fazer isso e daí quando eu comecei a correr em rua isso também continuava eu sempre corria até a cachoeira e voltava e com 22 23 anos eu comecei fui convidada pelos Calunga que era uma equipe de Brasília a começar a correr com eles provas de de corrida de aventura e depois de dois anos comecei a correr com a Atena que era uma equipe feminina de corrida de aventura e daí foi assim um passo a mais porque ali não só a corrida era necessário também pedalar e remar e ter técnicas verticais então a corrida de aventura assim treinando para a corrida de aventura eu tive a oportunidade de abrir o leque de esportes e passar mais tempo na montanha então eu deixei de estar mais no asfalto e passei a estar mais em montanha e vários quilômetros então eu não só corria deixei de correr meia maratona para começar a correr 500 quilômetros de prova então isso foi super positivo então quando eu comecei a fazer a corrida o trail running na Nova Zelândia e depois Estados Unidos e aqui na Europa essa a corrida de aventura me deu essa super base de endurance e por que que você não continuou mais tempo na corrida de aventura? ah por que não? porque eu gostava mesmo era de correr ah tá a tua a minha paixão veio assim mais de corrida entendeu? entendi entendi e também como eu sempre fiz esporte mais individuais eu gostava muito sabe de correr sozinha eu gosto também de fazer esporte em equipe mas eu prefiro tanto que eu treino 95% sozinha eu acho que é porque eu gosto de ter esse tempo em silêncio para mim é um tempo que eu tenho para mim sabe então isso acaba que me completa mais me dá mais um me deixa mais em paz sabe na minha vida eu tenho a impressão que o que o e eu já perguntei isso daqui para para Manu Vila Seca né que já participou aqui do Endorfina a corrida de montanha ele é um esporte completamente diferente da corrida de rua né da corrida tradicional que a maior parte das pessoas conhece em alguns aspectos é óbvio mas nesse aspecto principalmente né a corrida ela é um esporte que mesmo você está você que você esteja competindo com sei lá numa prova como a São Silvestre ou numa maratona de Paris você está sempre rodeado de pessoas e mesmo que você não converse sempre ou não converse com elas de alguma maneira você está ali conectado a corrida de montanha é um esporte mais solitário e portanto eu acredito que as pessoas enfim atrai também mais esse perfil de pessoas que curtem esse momento enfim como você acabou de dizer um momento só pra você um momento que você está conectada com você mesmo e com a natureza sem a interferência de outros seres humanos é isso na tua opinião? Ah eu acho que o treino é mais solitário mas as provas são 10 mil corredores ou seja durante a trilha tem várias a trilha inteira tem gente tipo te animando entendeu torcendo então por mais que durante a corrida também em várias partes você corre sozinho mas tem bastante gente te animando então é diferente uma prova do treino entendeu o treino geralmente é sozinho mas a prova é muita gente então por isso que eu até continuo gostando de fazer prova continuo competindo porque eu acho legal ver a comunidade do trail run entendeu encontrar outros corredores porque geralmente como eu treino sozinha eu não não tenho muito contato com as pessoas sim treinar sozinha tem quais vantagens pra você porque na corrida de alto nível corrida de rua parece que já é meio que não vou dizer comprovado mas assim existe nos Estados Unidos por exemplo vários locais como Boulder ou enfim outros locais que acabam sendo centros de treinamento às vezes formais às vezes informais onde as pessoas treinam juntas e um fica puxando o outro por mais que na competição eles sejam rivais isso é uma das queixas dos críticos aqui da corrida brasileira que falta isso pros nossos corredores profissionais ter mais união no sentido de um ficar puxando o outro no treino e isso vai elevar o nível da corrida você acha que isso não serviria para você por exemplo? sim mas o problema é que por exemplo eu tenho a minha planilha de treinamento entendeu a minha planilha de treinamento é diferente do outro corredor que mora aqui na minha é porque é montanha entendeu os melhores corredores estão mais isolados na montanha não existe ninguém é vizinho de ninguém que mora do lado entendeu é o estilo de vida de quem é da montanha sabe é mais cada um mora num vale cada um mora numa montanha é difícil encontrar é difícil você ter acesso a mesma planilha de treinamento entendeu na minha própria equipe um mora em boulder o outro mora em califórnia a outra mora em tarro a outra mora até mesmo aqui na França mas mora em Anansi que fica uma hora e meia assim eu não posso encontrar com ela fazer uma hora e meia de carro pra poder fazer um treino junto sendo que os treinadores são diferentes então cada um tem a sua planilha de treinamento é claro que às vezes a gente encontra pré-race antes da prova pra fazer alguns treinos juntos pra justo alinhar e ver como você está na sua performance em relação ao outro companheiro da equipe o que é super valioso mas é muito difícil pra gente manter o treinamento todos os dias em grupo entendeu e eu acho que é sadio você pelo menos pra gente ter esses treinos individuais e às vezes encontrar e fazer o treino em grupo ou pelo menos com um outro parceiro o que acontece enfim que a gente ouve falar nos Estados Unidos é claro a pessoa não treina todos os dias juntos mas tem épocas ou períodos ou dentro de cada rotina de treino de cada um de cada periodização que eles se encontram pra fazer um training camp alguma coisa parecida não sei a mim parece bem interessante eu também sempre treinei sozinho na época que eu competi e tal eu também tenho essa tendência mas é sempre legal você também ter alguém pra te puxar e tal mas enfim eu entendi aí a tua visão você treina muito Fernanda você é dessas que treina um absurdo mais do que a média ou você treina pouco ou você treina na média pelo que você sabe aí da tua concorrência eu treino todos os dias eu só tenho day off quando eu viajo de avião ou de carro o dia inteiro então eu acho que eu treino bastante bem poxa minhas amizades falam que eu treino bastante mas eu no meu ponto de vista eu treino suficiente eu acho que a diferença é que por exemplo eu não nasci na França eu não nasci na montanha altas entendeu então pra eu conseguir tá do mesmo nível das gringas que já nasceram em montanha eu tenho que treinar mais que elas entendeu ou seja porque senão eu não consigo acompanhar o ritmo delas talvez seja porque elas tem essa base desde criança que elas sobem e descem montanhas muito altas durante muito tempo e eu não ou seja eu só comecei a fazer isso há 10 anos atrás entendeu então elas tem uma vida inteira e eu tenho só 10 anos se você pensar assim eu realmente eu tenho que fazer mais desnível eu tenho que subir mais e descer mais pra que meu corpo esteja mais preparado como elas tem essa bagagem de muitos anos entendeu então eu considero que eu tenho que treinar mais do que as campeãs que são meus rivais aqui se a gente pudesse se a gente pudesse dividir entre a força o pulmão as pernas que você precisa ter pra vencer os desníveis nas corridas de montanha e sky running e a habilidade a leitura de terreno onde eu vou pôr o pé onde eu vou enfim onde eu vou me apoiar eventualmente onde eu consigo segurar e tal como é que você dividiria assim quantos quantos porcento é perna pulmão e força e quantos porcento é habilidade e eu tô falando enfim tenho essa curiosidade porque eu já assisti alguns vídeos do Kylian Jornet cara e é ridículo a impressão que dá é que ele tá correndo numa esteira totalmente plana num ambiente controlado a destreza o cara parece um gato correndo a destreza uma cabra montanhesa não um gato porque o cara põe o pé no lugar certo da impressão que ele não erra como é que é essa divisão na sua opinião quanto porcento que as suas atletas competidoras que são francesas espanholas que estão na Europa acostumadas com a montanha desde cedo tem de destreza e que falta pra você e talvez sobre pra você força e falte essa experiência essa destreza dá pra gente dividir quantos porcento cada uma é de importante dessas duas qualidades eu acho que é diferente do que você pergunta é o seguinte cada prova tem o estilo da prova entendeu por exemplo a outra tem do Montblanc pra muitos corredores é uma prova técnica pra mim é igual um asfalto entendeu você pode correr a prova inteira então só na última montanha que é muito mais difícil então a gente tem que realmente caminhar mais porque são muitas horas mas por exemplo então cada prova diferencia eu me considero uma corredora técnica em relação a maioria de corredores então graças a Deus eu consigo ir bem em provas técnicas que a maioria na Europa são provas bastante técnicas nos Estados Unidos por isso que eu nem compito muito nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos é zero técnico é mais flat então é mais corrido então é outro estilo de prova entendeu então como eu já moro aqui e eu aprendi mais desenvolver esse lado de técnica de provas mais duras e mais com muito mais desnível e mais índremes então eu sou mais do estilo do pessoal aqui entendeu então é só depende né e depende de projetos por exemplo os projetos que eu faço é muito mais pulmão e muito mais técnico do que relacionado a performance de corredor de flat de rápido entendeu então depende mas quando tem por exemplo provas igual é o tete do mumblão outras que por mais que tenha desnível você tem que correr muito então eu foco o meu treino mais pra ser uma corredora rápida então depende né é o meu treinamento muda de acordo com a prova e o projeto que eu tenho na frente então as vezes é só treino flat e rápido é que eu até gosto de fazer quando eu tô no Brasil eu passo sempre dezembro e janeiro no Brasil só corro em asfalto e flat é plano justo pra correr mais gás e mais dessa performance de corredora rápido pra quando eu voltar pra montanha aqui e treinar mais técnica eu tenho um certo equilíbrio pra tá bem pras provas você o único irmão que você tem é o Cadu ou você tem outros irmãos você é a única menina da família isso é só eu Cadu eu sou dois anos mais velha que ele entendi o jiu-jitsu a capoeira não te fizeram a cabeça pra você também continuar com essas modalidades ou você eventualmente ainda pratica não porque depois eu como eu me tornei depois advogada eu tinha e também pra estudar pra né pra passar na universidade e ser advogada eu tive que parar de fazer capoeira jiu-jitsu e por isso que eu até comecei a correr porque pelo menos correndo uma hora era mais ou menos um esporte que que já me me dava esse alívio sabe de colocar pra fora energia assim e então por isso que eu até comecei a correr mais porque quanto de ter que estudar e trabalhar muito então por isso que eu parei de lutar e o que te fez resolver morar fora do Brasil você disse que morou na Nova Zelândia né que é um país maravilhoso meu Deus do céu aquilo é o paraíso e depois se mudou pra Europa o que que te o que que te levou a a a sair do país e deixar tua família aqui enfim tuas raízes e tudo mais foi a busca por performance a busca por estar aprimorando essa tua característica essa tua modalidade aí de escolha não na verdade pra Nova Zelândia sim que foi por conta do esporte porque eu tinha que competir lá e treinar e né e quis aprender mais o inglês mas em relação a Europa não né em relação a Europa eu vim pro pra trabalhar numa ONG internacional e o meu ex-marido era espanhol então eu já trabalhava em Madrid e em São Paulo e já tinha o convite pra trabalhar em Madrid ganhar tinha um muito bom salário então eles me fizeram uma proposta de trabalho em Madrid muito boa e como na época meu namorado era espanhol e ele não podia mudar pro Brasil foi mais fácil eu vir a morar na Europa entendeu entendi então não foi por causa de esporte foi por conta de trabalho mesmo e pelo meu ex-marido o que que é treinar bastante pra você você pode dar um exemplo aí de como é que funciona a sua rotina vamos dizer aí semanal de treinos numa semana normal não é nem pré-competição e nem muito de base o que que você faz são dois treinos por semana é um treino que dura a manhã inteira sei lá cinco horas correndo como é que é geralmente a gente fala em horas na montanha então varia de 25 a 35 horas semanais é claro que nas semanas de muita carga de preparação chega a ser às 35 horas mesmo e de corrida então às vezes até mais porque se você completa não só corrida mas bike e depois gimnasio academia então às vezes sai pra 40 horas ou mais semanais depende muitos dias é double training então são dois treinamentos por dia às vezes chegam a ser três treinamentos por dia não sei depende da fase que você está você você completou 40 anos agora recentemente o que que está mudando no seu treinamento na sua rotina vai vamos dizer aí nos últimos três anos o que que você percebe que está mudando se está mudando alguma coisa né e como é que você como é que você se enxerga aí do ponto de vista na sua carreira hoje em 2020 com com 40 anos você já está aí há mais de 10 anos competindo né num alto nível quais são as perspectivas para você é o treinamento segue mais ou menos igual ou seja cada vez eu sinto que eu tenho muito mais experiência e realmente eu tenho eu tenho mais sou mais rápida e mais forte a cada ano por mais que às vezes o resultado seja não tão bom como no passado mas eu eu realmente sou muito mais rápida muito mais forte hoje e acumulando né os quilômetros durante tantos anos isso é super positivo mas o que vai mudando são tipo os objetivos entendeu quando você é mais novo você tem mais motivação para uma certa prova agora depois de 10 anos fazendo praticamente as mesmas provas disputando as mesmas provas do circuito mundial a motivação vai diminuindo porque você já conhece ali entendeu já prevê o que vai estar fazendo então o que eu vou mudando na minha motivação agora eu tenho foco mais em projetos que para mim são projetos quase impossíveis de conseguir então o que continua sendo um big challenge para mim um desafio fora do normal e continuo fazendo as provas porque se eu não tenho se eu não compito no circuito mundial parece que eu vou perdendo performance entendeu e eu sou super motivada sou super competitiva então eu continuo focada no circuito mundial eu continuo focada nas provas mais difíceis do mundo entendeu eu posso muito bem eu que escolho isso não são meus patrocinadores ou seja eu realmente eu foco em ser campeão mundial e eu busco as provas mais difíceis ou seja porque as provas mais difíceis dão os mais dá mais pontos entendeu então eu continuo batendo cabeça para ser campeão mundial e por isso eu vou nas provas mais difíceis e faço dois projetos anuais né que são para mim são super desafiadores e é o que por mais que seja difícil compartilhar treinos ser campeã das provas e conseguir realizar com sucesso os projetos é o que eu foco agora e um desses projetos é o Whiteflow né isso um desses projetos é o Whiteflow que são projetos em alta montanha tem os projetos de Run and Climb que agora eu começo a focar que é de corrida escalada então que para mim isso é muito difícil entendeu e eu gosto demais e e é porque eu gosto mesmo e e todos eles são são né em montanhas super difíceis né que realmente nenhum corredor a maioria dos corredores não consegue enxergar e né de ser rápido então é o que realmente me desafia muito porque os treinos são muito difíceis e é toda uma estratégia totalmente diferente do que normalmente eu sempre fiz como corredora de montanha essa corrida e escalada que você falou é uma é uma modalidade que você corre aí escala um trecho e corre depois escala outro trecho é isso? eu não conhecia ah não não isso é é o projeto que eu criei ah tá cara me parece uma modalidade me parece uma modalidade muito interessante essa cara não 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 é que por exemplo porque eu gosto de escalar também então por exemplo eu fiz agora chama dedo de deus run and climb eu fiz ano passado no eu corri Petrópolis e depois escalei o dedo de deus aham é só um treino que eu gosto de fazer mas que acaba que eu falo que é como um projeto porque de certa forma é me desafia entendeu? claro claro então eu vou fazer agora um próximo projeto como esse que eu faço também uma travessia no Pico de Europa na Espanha e depois escalo Naranjo de Bunes que é uma é uma escalada em rocha clássica e super difícil que tem nos Picos de Europa então é um outro exemplo de projeto que eu tenho e que eu quero fazer e que me desafia muito como é que você define como é que você escolhe como é que você cria esses projetos é você disse que não são os patrocinadores que te que te dizem quais provas fazer eu imagino que você tem aí uma uma liberdade total pra tá enfim é levando a tua carreira pro rumo que você acha que ela tem que ir como é que você define tipo ah white white flow é uma coisa legal você tem pessoas que te aconselham você faz parte da equipe da Red Bull tem gente lá que dá esse tipo de mentoria tipo olha isso é uma coisa legal você avalia ineditismo você avalia enfim grau de dificuldade eu tenho que tocar no coração é o que eu quero fazer e a montanha que me chama eu pego e vou entendeu não tem nada a ver meus sponsors eles só falam vou apoiar ou não vou apoiar entendeu entendi mas é uma coisa mais de conexão mesmo que ah essa montanha me chamou atenção eu realmente criei uma paixão por tá fazendo isso eu quero realizar isso então eu desenho na minha cabeça é tipo um sonho mesmo entendeu sim sim é um projeto pessoal é pessoal total que eu quero fazer porque eu quero e pronto entendi me diz uma coisa cara é legal ouvir assim você falando tudo isso e quem olha pelo teu site pelo teu instagram assim você realmente é uma mulher que não só fisicamente mas você parece ser uma mulher muito forte é difícil você sente algum obstáculo no mundo predominantemente dominado pelos homens machista em muitos aspectos e tal você sente alguma alguma dificuldade algum tipo de preconceito algum tipo de barreira ou espanto das pessoas quando se deparam com uma mulher com as suas características e já emendando isso você tem algum tipo de preocupação de foco em estar também facilitando ou disseminando que as mulheres também podem fazer o que elas quiserem fazer enfim um pouco dessa veia feminista como é que você encara isso Fernanda? tem bastante preconceito o que é bem difícil pra mim e mais ainda em alta montanha entendeu ou seja eles não entendem que eu possa correr eles não entendem que eu sou uma mulher e posso conquistar então isso realmente é um pouco triste assim e tanto em relação a eu acho que aos poucos isso vai mudando pelo menos na corrida cada vez eles vão até mostrando a gente mais do que os homens mas ainda nem se compara entendeu tudo é homem homem e em montanha também é sempre dar muito mais visibilidade aos homens e mencionam muito mais os campeões masculinos do que os femininos mas é pra gente já é meio que normal eu não tenho nada contra os homens eu odeio ser dessas feministas chatas que comparam eu só acho que eu faço é porque eu amo mesmo então não tem nenhum problema não mas realmente às vezes esse preconceito assim fere um pouco entendeu mas como acho que a gente já meio que está acostumado a gente já escuta e já nem dá muita bola não e segue fazendo as coisas que a gente gosta também dando uma pesquisada pra bater esse papo com você você tem enfim você tem esses seus projetos você tem um instagram que tem enfim bastante visualizações você posta vídeos eu tenho a impressão pelo menos pela minha experiência que você faz isso muito bem né você tem uns vídeos uns clipes super legais e tudo mais outro dia você postou um de um tombo que você tomou toda machucada ralada e tudo mais que eu vi que deu uma audiência enorme você e aí é por isso também que eu fiz essa brincadeira na introdução né uma garota propaganda pras marcas que te apoiam né a Red Bull e a Oakley e a Compra Esporte você como é que você foi como é que você foi percebendo isso porque você vem né de uma época em que isso não existia né ou há 10 anos isso era bem incipiente você você foi fez algum curso foi alguém que foi te orientando ou foi a Red Bull que a gente sabe que a Red Bull investe faz muito bem esse tipo de divulgação porque você falou isso né não você é a primeira pessoa na minha vida que me chama de garota propaganda é eu nunca tive nenhuma leitura nada a ver com o que você fala então mas deixa eu te explicar todos os meus vídeos são naturais eu nem posto muito não entendeu as vezes eu até mais posto porque minha mãe pede porque ela fala ai Fernanda posta porque você você tem você ela é fotógrafa e ela fala ai você tem uma comunidade de tais lugares mais lindos entendeu então posta porque as pessoas gostam de ver onde você treina de que você faz entendeu então as vezes em muitos eu não posto mas alguns eu posto porque as vezes até o sponsor pede entendeu mas eu sou assim eu sou super antissocial eu não gosto de ficar mostrando muito na verdade eu tenho milhões de fotos super legais sabe eu tenho a sorte de de graças a Deus todas as as marcas né que me patrocinam eles apoiam o meu trabalho já tem mais de 10 anos eu tô com o André Nosso Face tem 12 anos com o Red Bull tem 6 anos então eu não sou da época de Instagram de Facebook eu sou da época que realmente você tinha que fazer pódio e você tava em jornais e em revistas então era assim que a visualização era feita né você porque você levava o seu nome pra todos os meios de revista de televisão então naquela época era assim só foi mudando entendeu então eu acho que hoje em dia eu tenho até poucos seguidores em relação a outros milhões de corredores que estão aí e que são garotos propagandas eu não sou eu sou só uma atleta e que tento compartilhar entendeu as montanhas que eu corro as provas que eu tento e que eu falho ou que eu ganho é mais disso e graças a Deus eu tenho patrocínios que apoiam esse meu esporte que graças a Deus cada vez tá crescendo mais entendeu então trail running é um esporte novo né se você for olhar mas graças a Deus agora várias marcas estão olhando o que eu acho que é positivo pro esporte porque nenhuma corrida quando eu termino a corrida a gente não ganha dinheiro entendeu a corrida de montanha não dá dinheiro porque corrida de asfalto é uma coisa você tem uma premiação na corrida de montanha você ganha um troféu entendeu então até a gente tem antidoping mas é muito difícil você ter pessoas que se dopam porque não tem dinheiro entendeu você realmente você faz pelo amor da montanha entendeu então em relação a instagram você vê os vídeos de Kieran de todo mundo é mais pelo amor de montanha não é por ser garoto propaganda que ele faz isso ou whatever entendeu então eu acho que é o nosso estilo mesmo agora deixa eu te explicar porque que eu disse isso isso foi uma opinião bem pessoal eu acho que a maneira como você se posiciona com relação às suas marcas é é a maneira mais legal e eu posso estar enganado mas assim eu tenho a impressão que o pessoal da North Face te valoriza muito o pessoal da Red Bull te valoriza muito porque de fato eles estão patrocinando alguém no caso você pelo teu espírito por quem você é porque assim você falar que se você estivesse postando né aquelas fotos que a gente vê tradicionalmente de pessoas que são aí de fato vai mais garotos garotos propaganda você amarrando o teu calçado é um North Face você vestindo a jaqueta é um North Face você sempre tomando uma lata de Red Bull eu não acho tão legal ou tão autêntico quanto o que você faz eu acho que existe de fato as marcas e tem espaço pra isso porque acaba sendo de fato exposição de marca mas no quesito filosofia no quesito até o espírito do teu esporte do trail running que eu nunca pratiquei trail running não conheço pessoalmente ninguém mas eu tive um contato mais ou menos com montanhismo e tal eu vejo que é uma coisa muito parecida uma coisa mesmo de amor de filosofia de estilo de vida como você disse cada um mora num vale cada um vive aí na sua montanha no seu pueblo na sua vila então eu acho que você é garota propaganda nesse sentido na minha opinião você faz isso de uma maneira natural e muito legal que passa autenticidade você vê eu não te conheço pessoalmente acompanho um pouco da tua carreira e eu tenho impressão assim que você é isso que eu tô vendo naquelas fotos e pelo nosso bate-papo aqui agora eu tô tendo essa certeza você é uma pessoa que vive isso você não tá fazendo isso pra ganhar dos teus patrocinadores então foi nesse sentido que eu disse que você é uma garota propaganda porque se eu fosse um head de marketing de uma marca X que tá te patrocinando ou que pretende patrocinar eu adoraria conversar com você porque eu acho que essa é a maneira que se divulga melhor os seus produtos e as marcas porque cria uma associação real e não é você expondo toda hora num post forçado você na loja da North Face fazendo um post ó estou aqui agora com a minha nova jaqueta entende? nesse sentido e eu acho que você tem total razão em ser autêntica dessa maneira porque você vai vai colher frutos de uma maneira muito mais muito mais benéfica pras marcas enfim essa é a minha opinião né? Qual foi a prova mais importante pra você? Qual foi a prova que foi um divisor de águas Fernanda? Ah eu acho que eu acho que ter ganhado a TDS em o Tratado Montblanc foi bem importante eu ter sido campeã aqui em Chamonix em 2009 porque por mais que quando eu ganhei essa prova eu tentei patrocínios aqui na Europa eles falaram não então às vezes as pessoas acham que ganhar a prova que primeiro que não é fácil e depois não é fácil ter patrocinadores então eu lembro que a The North Face naquela época falou não pra mim e outras marcas também eles falavam você ganhou é a primeira prova que você ganha então você tem que ganhar muito mais então mas ao mesmo tempo isso me deu força depois de ter ganhado essa prova pra continuar treinando super duro né? mesmo tendo que trabalhar também na UNG e viajando sempre entre Pirineus e Madrid e foi bem dura essa época pra mim mas ao mesmo tempo isso me deu um gás pra seguir né? disputando as provas mais importantes a nível mundial e tentando cada vez mais estar no alto do pódio então acho que desde 2009 com essa prova foi que eu vi que é difícil ganhar e ainda é muito mais difícil você viver do esporte entendeu? depois eu necessitei ficar quatro anos quatro anos ganhando todas as provas mais importantes pra depois realmente ter um salário então foram quatro anos ganhando todas as provas de nível mundial pra depois ter um salário como corredora então não é fácil entendeu? mas eu sou super hoje super grata por eu ter continuado apostando apostando e hoje eu consigo ganhar os frutos e hoje eu consigo fazer o que eu amo entendeu? eu não sou só corredora eu 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 sou empresária então junto com meu irmão a gente tem uma empresa de importação e exportação então o que de uma certa forma me dá uma certa tranquilidade se hoje eu estou lesionada eu sei que amanhã se eu quiser se eu cansa amanhã de correr eu posso falar não quero mais correr eu vou vou ter uma outra fonte pra eu poder comer entendeu? e isso foi assim durante toda a minha vida e eu preservo isso eu acho isso interessante entendeu? mesmo quando eu era era atleta de ginástica olímpica eu era super boa estudante queria estudar muito entendeu? mesmo como era advogada eu treinava seis da manhã e depois à noite pra poder o esporte me dar esse prazer mas continuava estudando e continuava advogando e agora é a mesma coisa eu passo minhas horas no computador eu vou minhas idas no Brasil pra ver minha empresa e continuo disputando as provas e treinando incansavelmente então esse paralelo entre uma profissão uma carreira normal de um profissional normal e uma carreira de esporte como atleta eu acho que ambos é saudável claro que a minha de atleta toma 90% do meu tempo hoje mas eu acho que é saudável você ter uma outra fonte que te dê até certa outra opinião entendeu? outra visão sobre a vida que você consiga também ajudar outras pessoas entendeu? tendo outras profissões porque ainda mais eu acho que corrida é um esporte assim bem individual entendeu? e às vezes eu me sinto até assim egoísta de só correr e não conseguir pelo esporte trazer as sensações que eu gosto pra outras pessoas entendeu? então acho que no trabalho quando eu tenho uma profissão eu posso ter um empregado eu posso ter um sócio eu posso ter aportar a mais pessoas o que eu gosto então eu acho que isso é muito muito legal e eu ter criado esses projetos é justo pra isso pra poder ajudar outras pessoas e trazer a corrida com outro ponto de vista entendeu? não só de correr prova e ser um campeão eu acho que a corrida é muito além disso sabe? e eu acho que a minha posição aqui é de trazer outros pontos de vista assim pras pessoas também que correm cara legal demais essa tua visão você você sempre teve ela desde desde do comecinho aí ou enfim desde o teu do teu ingresso nas provas de aventura e depois essa essa passagem pela nova zelândia e tal ou foi uma coisa que você foi percebendo até por conta da dificuldade de se viver exclusivamente do esporte? não acho que desde criança né eu sempre quis eu sempre soube que a minha missão era estar junto da natureza e sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros eu aprendi isso muito bem claro com o meu pai e minha mãe que sempre ajudavam muito o próximo entendeu tanto que eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco né não só na ONG ambiental mas porque a ONG ajudava as pessoas encontrarem nelas mesmo o potencial delas e então quando eu deixei de trabalhar na ONG eu comecei a correr e eu via essa eu sentia falta disso de continuar ajudando por mais que possa ser que eu traga uma mensagem de que eu amo a montanha que eu amo a natureza e que a gente deve respeitar ela eu ainda acho pouco entendeu então ter criado o White Flow pra mim é uma coisa que é muito da minha raiz todo local que eu vou eu tento ajudar as ONGs ali as fundações que estão ali a comunidade que está ali e nisso no meu dia a dia né nas doações que eu faço e tudo mais mas isso é desde criança entendeu não é nada disso não mas claro que com o esporte esse espírito né de luta de ter que vencer na vida foi desde pequena também de eu tentar ser independente financeiramente e né nesse ponto eu acho que tudo é positivo né quando você quer um sonho e quer viver do que você sonhou que é bom pra você eu acho que você dá o seu máximo e você começa a enxergar os potenciais que você tem pra você conseguir vencer na vida você é uma 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 mulher assim cabeça dura você você é difícil de de mudar de opinião sei lá se a gente se a gente falasse com o Cadu que trabalha com você o que que ele que ele diria a respeito dessa sua característica ou você é maleável você é flexível enfim é o que que o Cadu diria por exemplo né eu sou super flexível ele eu sou super super flexível eu sou super cabeça aberta eu acho talvez porque eu conheço tantas culturas diferentes tantos pontos de vista diferentes que que eu sou super aberta a aceitar opiniões diversas entendeu eu sou eu não sou nada de fechada e nem de de mandona se não eu sou é o contrário eu sou aquela que as pessoas mandam mas ao mesmo tempo eu sou líder entendeu mas eu acho que é diferente eu acho que é um líder natural que faz pelo exemplo não um líder que impõe ou que tem uma opinião já formada entendeu você você pratica meditação né Fernanda faz tempo como é que essa tua relação com a com esse lado não físico com o lado psicológico com o aspecto mental é bem mais difícil né ainda mais que eu sou superativa não só dos pensamentos ok mas o problema é de ficar quieta parada fisicamente entendeu então acho que a a meditação porque por exemplo se eu fazer yoga você tem aquele flow você continua em movimento então que pra mim também já me acalma né eu tenho esse conhecimento da respiração mas a meditação é o super challenge mais difícil do mundo porque primeiro que pra mim você tem que ficar quieta parada durante um tempão então o físico parado é pra mim é muitas vezes parece que eu nem tô não tô produzindo e na verdade é o contrário né eu tô realmente ganhando né com a minha energia interna e isso a gente né eu muitas vezes é duro pra mim como pessoa pra eu conseguir entender isso né e fora é observar os pensamentos né quando você começa a observar os pensamentos e você enxerga que 90% deles são merda né porque ou a gente tá no passado ou no futuro sério eu não sei você mas eu observo seu pensamento eu só penso merda então assim não vale então você fica meio né naquela angústia meu Deus por que eu tô pensando isso né então você quando você começa a observar né como tá teu corpo como tá seu pensamento né como você observa sua respiração é tem dias que são maravilhosos que você entra no flow e tudo flui flui lindo e isso é realmente uma exceção porque 80% você tá eu tô nesse constante aprendizado entendeu então a meditação me ensina muito eu fiz um curso né o Vipassana que são 10 dias em silêncio meditando com o Goen que é um Buda indiano a primeira vez foi na Nova Zelândia em 2006 então tem bastante tempo depois eu fiz mais na Espanha então a técnica que eu conheço né que eu pratico mais é o Vipassana e essa é a técnica de meditação que entre outras que eu conheço e já pratiquei mas essa é que pra mim pessoalmente foi a que eu mais gostei e é que eu pratico você ficou 10 dias em silêncio sim já algumas vezes mas o silêncio é fácil entendeu o negócio é 10 dias parado e sentado porque ficar 10 dias correndo sem conversar com alguém vai bem né isso é ótimo eu até acho ótimo o negócio é você ficar das 4 da manhã que é quando toca a campainha e você vai vai pro hall pra meditar e você medita até as 9 da noite quando só 2 breaks pra café da manhã e almoço e você não pode correr entendeu você não pode fazer yoga ou seja é realmente o não correr o não fazer yoga e ficar sentado parado o dia inteiro tenta fazer isso um dia imagina 10 no terceiro dia você quer dar um tiro na cabeça até no 10 que você realmente você que você aprende que a gente a gente tem o poder da cura dentro da gente entendeu a gente tem o poder de nos conhecer dentro da gente de conhecer como é a nossa cabeça de nos conhecer espiritualmente de nos conhecer a energia que nosso corpo existe então e mais o silêncio quando você aprende a importância do silêncio eu acho que tudo muda na vida as respostas de tudo ficam muito mais claras você começa a ter um equilíbrio na sua vida de cotidiano e os seus sonhos ficam mais claros porque você consegue escutar as mensagens do teu coração mesmo então a meditação é super positiva você é religiosa? não você acha que pelo fato eu acredito em Deus mas eu não sou religiosa entendeu você não assim não pratica de alguma maneira você acredita e se comunica com ele mas você não é sei lá desse padrão católico de rezar toda hora de igreja e tudo mais eu sempre fui muito religiosa desde infância meu pai era espírita minha mãe é católica então eu sempre frequentei as duas sempre pratiquei as duas então era muito religiosa fiz crisma comunhão tudo isso na igreja católica também já fui muito em centro espírita tomar paz e o budismo eu me identifiquei muito já no cristianismo já fui muita igreja crente eu acho que tudo tudo é positivo entendeu pelo menos foi pra mim eu respeito todas as religiões e todas as pessoas mas realmente eu acho que só de eu estar na montanha assim e acreditando em Deus isso já já é o meu tipo de religião e praticando a meditação eu acho que eu consigo fazer o que que é o que as religiões acabam que no ponto de final elas ensinam né é dar uma boa palavra é você ajudar o próximo você amar a você mesmo e os outros e e ajudar né eu acho que acaba que no final das contas todas as religiões chegam nisso você pelo fato de você ter essa experiência com a meditação e e praticar a meditação você acha que é mais fácil pra você de atingir esse estado de flow né você falou tanto aqui de flow durante a corrida né principalmente quando você tá sozinha de você chegar naquele estado né de flow né eu já falei aqui algumas vezes não sei se você leu o livro do Stephen Kotler que em português se chamava super super homem se eu não me engano super humanos que fala aí desse estado de flow que já é cientificamente comprovado você você atinge esse estado de flow com alguma frequência com bastante frequência ou com mais frequência sim eu sempre ajudo eu sempre atinjo nas outras entendeu ou seja e também nos treinos longos se um treino é curto ou a prova é curta eu fico mais no estado no estado mais físico né lidando ali mais com a dor entendeu porque muito no limite ali acaba que eu não consigo se é muito curto o tempo entrar no flow então por isso eu gosto mais das outras porque depois desse estágio dessa fase que você está ali bem focado no teu corpo né nas dores e naquela na respiração ali muito ofegante e tudo às vezes eu não consigo chegar nesse flow às vezes eu preciso de um certo tempo pra pra que o meu corpo atinja um esse estado e daí parece que é quando por mais que eu esteja ofegante e meu corpo dolorido e tudo dando o máximo ali no limite eu preciso de um certo tempo sabe então talvez é que eu tenha que aguentar né essas primeiras sensações durante um tempo pra depois aceitá-las e depois dar continuidade ao meu movimento da corrida pra conseguir chegar no flow e e depois nas longas longas nas provas bem longas aí depois desse flow já chega numa um nível de meditação que eu corro por inércia que é ter um flow do vazio entendeu porque às vezes você tem um flow de prazer e às vezes você chega depois desse flow de prazer eu acho que é um flow empty totalmente vazio que você já você nem sente então eu acho que esse é o flow é tem um depois e que eu acho que é até mais interessante que você parece que realmente você tá voando mas continuando correndo uau que bacana você eu imagino que você deva passar isso constantemente pela natureza do teu da tua modalidade mas chega num num momento né tem um vídeo aí mais recente teu do ano passado do Elbrus super frio você enfim tendo que enfrentar temperaturas altíssimas lá na Rússia no monte mais alto na montanha mais alta da Rússia no próprio Mont Blanc e todas as outras que você cara você já correu prova nas Ilhas Canárias no Monte Ilhas Reunião nas Canárias na cara o teu currículo é muito bacana Maratona de Sable que é uma maratona pra quem não sabe maratona de areia no Marrocos uma maratona dificílima no meio do deserto eu imagino que você já tenha passado incontáveis vezes por situações que você beirou o desespero se você não entrou no desespero tipo meu vou vou morrer vou me perder vou morrer de sede vou morrer aqui enterrada na na areia sei lá na neve como é que você como é que você lida com esses momentos que aí eu imagino que você esteja mais ou menos sozinha né nessas competições por exemplo como é que você lida com como é que você sai desses buracos muitas vezes talvez literalmente falando como é que você resolve isso na tua cabeça e supera esses obstáculos Fernanda é não tendo medo né eu acho que se você tem medo você bloqueia então graças a Deus eu eu não deixo que isso aconteça por mais que eu aceite o medo então eu já fiz bastante terapia por conta do medo da primeira vez foi quando eu corri o caminho de Santiago de Compostela que eu corri 900 quilômetros né então era uma ultra de 100 quilômetros por dia então claro geralmente eu corro uma ultra de 100 quilômetros e depois eu vou pra casa pro hotel entendeu mas é diferente quando você se propõe a correr 900 quilômetros 190 quilômetros cada dia e sem parar né então aquilo pra mim foi a primeira vez que eu senti o medo antes de começar né então com isso eu aprendi que eu tenho realmente o medo você tem que eu tive que aceitá-lo e ele é bom entendeu ele faz com que nessas situações extremas que eu vejo que são extremas eu tenho o meu foco ele amplia um milhão de vezes mais então não existe a válvula de escape de parar sabe ou me cagar na verdade o foco fica ampliado então sempre você consegue enxergar um plano B nessa situação ou você consegue ter mais fé pra você conseguir superar e chegar até o final qual foi eu acho que é muita experiência por exemplo com 52 graus correndo uma semana no Maratão de Sables então meu corpo tá 52 graus e sem comida entendeu no Maratão de Sables eu tomava um café porque é autossuficiente você tem que levar carregando a própria água é então no último dia eu fazia o café solúvel ali tomava pra dentro porque eu não tinha mais comida e você vai e corre 50 quilômetros entendeu num calor de 52 graus com 500 ml de água então assim toda essa situação extrema tanto de calor como menos 30 euros entendeu a 5 mil metros de altura eu acho que acaba todas essas experiências totalmente extremas que eu só tenho eu ali pra tentar solucionar você consegue ampliar nessa zona de conforto então você ampliando a minha zona de conforto todos esses desconfortos eles ficam naturais e acaba que o medo não aparece então você consegue ter sempre uma saída e você consegue sempre ter êxitos nesses extremos qual é a prova que você participou que você não quer repetir porque não foi legal porque foi enfim um perrengue muito grande você não curtiu o nível de sofrimento ou tipo de sofrimento tem alguma prova que você não voltaria nem pagando não acho que todas as provas são são muito legais eu sofri pra caramba mas são é um sofrimento mais ok são tipo ok entendeu é fácil mas por exemplo quando eu terminei o caminho de Santiago de Compostela 900 km e eu fui lá pedir a Compostela que é o documento eu mostrei meu passaporte de pelegrina e falei poxa por favor eu gostaria de ter minha Compostela que é um documento que te acredita como uma real pelegrina do caminho de Santiago de Compostela e eles não quiseram me dar eles me delicaram eles falaram não você a gente não pode te dar porque você correu o caminho de Santiago você foi muito rápida e a igreja entende que você sendo rápida você não tem tempo suficiente pra reflexão e pra oração e eu falei como assim porque eu fiz correndo e não fiz em 31 dias e fiz 10 dias e ainda tô aqui ajudando as crianças com câncer eu passava 10 horas todos os dias refletindo orando pregando mensagens boas então eu não estou de acordo que eu não deva receber a Compostela e daí eu conversei com o responsável ali e ele veio e me falou olha Fernando a gente vai te dar Compostela mas é porque você é uma exceção mas na próxima vez que você voltar pra correr o caminho de Santiago você nos avisa antes e aí eu lembro que eu falei poxa eu não vou voltar pra correr aqui mais entendeu porque você tá louco foi a coisa mais difícil que eu fiz era correr 900 quilômetros entendeu então eu não muitas vezes eu penso nossa foi uma experiência tão incrível às vezes eu penso nossa eu adoraria voltar lá pra correr os 900 quilômetros mas nem morta então é muito duro e pra mim foi uma experiência maravilhosa com mensagens lindas que eu aprendi e eu não tenho não tenho vontade de voltar não tá certo antes da gente encerrar aqui eu queria que você desse a tua opinião sobre essa popularização do trail running em provas menos radicais do que correr 90 quilômetros por dia durante 10 dias que a gente vive hoje no Brasil como é que você mesmo estando aí mas você pra quem não sabe você é representante brasileira junto com o Cadu da Compra Esporte a marca líder ex-suíça de meias de compressão pra prática de esportes então eu acredito que você esteja bem sintonizado com a cena das corridas de trail no Brasil como é que você avalia esse boom recente embora claro a gente não está nem aos pés do nível das corridas de rua tradicionais no asfalto mas como é que você avalia isso como é que você enxerga essa popularização que em grande parte se deve a você também é eu acho que é super positivo porque as cidades correr no asfalto eu amo mas quando você se coloca próxima à natureza eu acho que a gente tem um ganho maior então hoje em dia você vê São Paulo crescendo tanto as cidades grandes crescendo tanto eu acho que porque nós humanos nós somos animais eu acho que a gente acaba que a gente busca estar próximo à praia próximo da montanha para ter esse equilíbrio então se você consegue juntar o esporte que é a corrida no meio natural com mais respirar ar puro com mais contato na natureza com mais vistas bonitas com mais challenge de subir descer e terreno acaba que se completa muito e eu acho que o mundo vai muito para esse lado você vê agora com o corona ver que tudo que é aglomerado quando é muito gente junto acaba que não é tão positivo por mais que você tem que ter essa conexão mas você está num meio natural num meio mais safe um meio mais que é mais limpo acaba que é muito é muito bonito isso te completa muito como ser humano como animal eu acho que o trail running vai crescer ainda muito mais a corrida no meio natural vai crescer muito mais e é super super legal eu comecei a minha empresa de importação a gente tem a Composport tem outras marcas e é justo porque eu acho que as marcas de corrida é super legal se eu consigo trazer isso para os brasileiros marcas legais que produzem coisas que podem ajudar na sua performance na nossa recuperação eu acho que é tudo positivo para a gente levar mais pessoas a correr e serem mais amantes do esporte qual foi o melhor investimento na sua opinião que você fez na sua carreira até hoje investimento investimento pode ser financeiro pode ser enfim de todos os aspectos foi ter acreditado que foi ter feito direito que te deu uma enfim uma outra perspectiva e possibilidades que talvez você não tivesse tido se você tivesse feito sei lá economia não sei alguma coisa que você investiu tempo ou investiu dinheiro mas que você empregou força que você considera que foi a melhor sacada da tua quando eu tinha 14 anos a minha família a gente era bastante ricos e quando eu tinha 14 anos meu pai ficou doente a gente teve que vender todos os apartamentos tudo que a gente tinha e com 14 anos eu comecei a fazer chocolate então fazendo chocolate eu consegui pagar minha universidade eu consegui pagar minhas aulas de capoeira fazendo chocolate eu conseguia pagar as contas de telefone em casa então fazer chocolate eu consegui pagar minha faculdade ajudar em casa pra caramba consegui viajar então graças a Deus os bombons foram o que o que ajudou muito a mim a minha família e foi o que eu aprendi que não adianta sentar e chorar você tem que sempre se mover cara com certeza esse esse acontecimento na tua vida te moldou completamente porque numa idade e as meninas são mais desenvolvidas nessa idade do que os homens comparativamente você com 14 anos já era uma jovem moça e você ter passado por essa dificuldade você ter conseguido sacar essa ideia de fazer bombons e pra ajudar não só a pagar tuas contas mas eventualmente o negócio acabou ajudando também de alguma maneira a tua família isso foi com certeza super transformador na tua vida é fazia bastante fazia uns 6 mil bombons chocolate pra casamento e acabou que isso foi ótimo pra mim porque você vê que de tudo um caos assim sempre tem uma saída entendeu e eu acho que isso continua pra tudo na vida e com essa experiência eu aprendi muito e é o que eu carrego assim até hoje entendeu tentando ter uma vida simples tentando né trabalhar da forma mais legal possível e isso né focando sempre na família que é o que a gente tem que o nosso bem maior e o que a gente tem que cuidar mais como é que o esporte e essa tua vida tão tão bacana tão viajada tão internacional com tantas experiências e tal como é que como é que isso te moldou assim sei lá se né vamos dizer que você encontre uma amiga de 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 faculdade né é e que perdeu contato com você desde então e e vocês vão enfim se encontrar bater um papo como é que você acha que essa pessoa vai enxergar que a Fernanda mudou como é que a Fernanda tá hoje em relação àquela Fernanda que sonhava em ser advogada não acho que é a mesma coisa só mudou o campo é hoje em dia quando né meus né tem vários meus colegas de faculdade assim me seguem tudo é a mesma coisa eu acho que só muda né antes eu né meu sonho era ser advogada ambiental e eles sabem a minha paixão que eu tenho né por natureza eu acho que eles só veem que mudou o estilo mas acaba que o fim é a mesma coisa entendeu a pessoa continua a mesma coisa e aí agora olhando pra pra frente no futuro qual que é o seu o seu sonho um sonho de 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 consumo esportivo o que que você que que você gostaria de estar realizando ou em termos de prova ou em termos de desafio assim que você ainda quer realizar um projetinho que tá guardado ali que você ainda não conseguiu tirar do papel alguma coisa que você tá esperando uma sei lá né que tudo flua melhor pra que você realize ou uma prova X você tem aí algum algum sonho do enfim no mundo esportivo de você conquistar alguma coisa sim nossa eu tenho vários sonhos esses super assim são projetos muito legais são muito bacanas mas que como não só depende de mim depende né do dinheiro que eu consiga com os meus patrocinadores porque os projetos são bem caros então e eu nem nem falo porque eu não gosto de ter essa pressão externa sabe porque os projetos realmente são super difíceis quase impossíveis mas eu tenho muitos projetos bacanas eu gostaria de seguir correndo até 90 anos de idade até eu morrer o que eu mais desejo e almejo na minha vida é que eu continue correndo cada dia é o meu treino diário que é o que eu mais amo de fazer Michel assim eu 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 paro uma prova entendeu sem a mínima dor na consciência porque eu quero amanhã saiba correr na minha trilha da minha casa entendeu então assim pra mim esse correr diário é o que me faz tão bem né você não tá lesionada você poder fazer seu treino na montanha e ter essa essa recarga de energia eu acho que é muito legal e os projetos são só as consequências disso mas com certeza vai vir muitos projetos legais ainda espero que você me siga pra você ver e me animar porque as pessoas que me dão essa esse extra assim né de motivação pra eu continuar com essa disciplina de treinar e de buscar sempre estar indo além no meu esporte você deve já ter ouvido falar da Rebecca Rush né a corredora de aventura mountain bike não sei se você soube mas ela participou no ano passado daquela prova no Alasca chamada Irida Rod né que é uma prova famosa de trenós e que eles lançaram algum tempo você correr a pé 350 milhas é independente como é que diz self-supported né autônoma você não você e eu ouvi um podcast aliás eu vou te passar o link depois porque vale a pena ela falando da experiência né de você não conseguir comer a sua comida porque ela está tão dura e congelada que você não consegue comer a comida que você levou você você se motiva por desafios assim mais ainda talvez extremos ao que você já fez eu acho que ao correr longa distância pra mim não é tão desafiador entendeu porque é uma coisa que pra mim eu faço sempre pra mim é mais desafiador correr em altura entendeu você está mais você está mais agora no esquema alta montanha né é porque pra mim é muito mais difícil entendeu então ontem mesmo eu falei isso porque o amigo do meu namorado ele fez esse ele acabou agora de fazer essa competição ele mora aqui em Xamoni e eu não conheço ele eu até falei com o meu namorado ontem ah por favor me apresenta ele que eu quero saber como que foi e ele ganhou a prova ele na verdade ele é esquiador só que ele é montanhista né então ele tem muita bagagem então ele fez essa prova aí no Alasca e com super sucesso eu estou doida porque ele chega pra ele poder me contar porque eu acho que é uma experiência incrível que também me atrai muito com certeza fazer uma corrida assim eu acho que deve ser super desafiadora né em vários sentidos e próprio porque você está numa área totalmente wild né totalmente selvagem então é isso que faz a coisa ser mais difícil ainda né não só pelos 360 milhas mas por você não ter contato nenhum né pois é então é muito muito foda é mas eu não sei é outras coisas que me chamam mais atenção hoje outros esportes você misturar com outros esportes que não esportes como técnicas verticais alpinismo escalada e a corrida por exemplo você fazer algum triatlon extremo né eu não sei se você já está sabendo que existem provas inclusive aí na Europa Noruega na Suécia e tal de triatlon extremos em temperaturas extremas com percursos extremos isso não te atrai ou mesmo corridas de aventura solo alguma coisa nesse sentido você não pensa nisso no momento não mas você acha que poderia ser alguma coisa para o futuro porque porque eu estou perguntando isso porque você disse que começou é porque hoje em dia não sei porque eu continuo sendo profissional entendeu de corrida então eu sou profissional de correr em montanha então o meu objetivo e a minha paixão hoje é correr em montanha entendeu então assim claro que fazer as travessias fazer uns projetos que agregam um outro esporte é legal mas acaba que eu ainda fico muito focada na corrida em montanha entendeu eu penso sim quando eu acabar minha carreira de profissional eu tiver meu tempo livre eu vou continuar correndo vou continuar explorando como adventurer e eu acho que nesse eu acho que os triatlons eu sempre falava que quando eu tiver 90 anos eu vou começar a fazer essas natação de travessia a nado é longa sabe porque eu acho que as minhas articulações do joelho pois é isso que eu ia falar por isso que eu falei isso eu acho que vai fazer só nadar então eu acho assim mas isso eu acho que vai ser mais pro futuro entendeu eu não penso ainda eu penso num futuro curto prazo mas talvez que sim um futuro que eu não seja mais corredora profissional talvez sim eu acho eu vejo muito isso quando eu como uma nadadora um granado dessas de travessia podendo nadar e dar umas braçadas durante horas você nada com alguma frequência hoje pelo menos pra aliviar pra dar uma relaxada pega uma piscina aquecida em Chamonix e tal não não nada não minha coach não deixa de jeito nenhum porque por mais que o meu descanso tem que ser descansativo então o meu descanso ou é escalada ou é bike ou esqui então eu não posso nadar porque nadar não tem a ver com o meu esporte entendi tá bom Fernanda muito obrigado por esse bate-papo a conversa é interessantíssima a gente conseguiria seguir aqui por pelo menos mais três horas eu havia te dito que a gente tem assunto aqui e as pessoas vão adorar esse bate-papo pode apostar mas eu vou deixar você voltar aí pra tua rotina montanhesa aí agora nos Alpes franceses pra quem quiser te seguir tem tuas redes sociais onde que você é mais ativa passa aí pra pro ouvinte saber como é que ele faz pra acompanhar um pouquinho ou muito da tua rotina do teu dia-a-dia da grande atleta que você é e desses trabalhos sociais que você faz que são muito legais é tem é Fernanda Maciel meu nome então você buscando Instagram Facebook Twitter você me acha e tem o Whiteflow Run que é dos projetos então geralmente no Whiteflow eu posto mais sobre os projetos legal tá no radar a gente de repente ter alguma algum circuito alguma prova aqui no Brasil que vai levar o seu nome ou que vai ter a sua chancela você já pensou nisso? Ah não fica a dica hein vamos lá Fernanda agora eu tô sem tempo mas com certeza futuramente eu gostaria muito de fazer uma coisa bem grande sabe o nosso esporte no Brasil pois é então agora infelizmente agora eu tenho que ficar muito focada nos meus trabalhos aqui mas é uma coisa que sim que eu penso mas que ainda não posso falar sim eu quero começar aqui o movimento conversando aí com alguns amigos e ouvintes do Endorfina o nosso esporte aqui no Brasil infelizmente na minha opinião ele vai de mal a pior com algumas exceções mas o esporte pequeno como o teu como o triatlon como a própria natação de maratonas e tudo mais são esportes que ainda não tem a projeção que deveriam ter e a gente sabe quais são os motivos e eu acho que nós que de alguma maneira tem alguma influência ou de alguma maneira tem destaque como você muito destaque no esporte que você faz eu acho que há um papel aí por trás que a gente poderia estar exercendo de estar ajudando a fazer com que essas modalidades ganhem cada vez mais destaque por isso que eu fiz essa pergunta para você porque puxa você não vai estar super competitiva pelo resto da vida você vai praticar esporte pelo resto da tua vida mas você tem uma marca você tem um legado você tem uma experiência ainda mais com tudo isso que você acabou de contar aqui toda essa tua experiência ao redor do mundo que com certeza você tem muito para contribuir com o nosso esporte aqui de qualquer maneira que seja não precisa nem ser organizando prova nem somente está importando grandes marcas para que essas marcas estejam acessíveis aqui para o consumidor brasileiro mas eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso também é pouco provável que a gente tenha ajuda de uma confederação brasileira de atletismo ou ajuda de uma confederação brasileira disso ou daquele outro esporte no nível que a gente precisa haja visto as grandes dificuldades econômicas que o país vive pelo jeito vai continuar vivendo aí por um bom tempo então eu acho que os atletas e as pessoas referências na modalidade tem cada vez mais que entender essas oportunidades e de alguma maneira é claro que ninguém é obrigado a fazer isso mas eu acho que existe um caminho a ser trilhado por essas pessoas também no sentido de voluntariado beneficente e tal para ajudar a fazer essas modalidades crescerem porque enfim pelo que eu tenho conversado e pelo que eu tenho ouvido aqui em mais de 140 episódios do Endorfina e o Endorfina já está no ar faz 3 anos que numa larga escala é pouco tempo mas assim a gente percebe que não evolui eu conversei com pessoas aqui que competiram que foram os primeiros brasileiros a participar do Tour de France há 40 anos atrás cara e o esporte naquela época era caótico e continua sendo caótico e por aí vai os problemas às vezes mudam mas assim eles persistem então eu acho que eu te lancei essa brincadeira essa ideia mas eu acho que vale a pena a gente começar a refletir ainda mais você que é uma enfim uma mulher inteligente uma mulher com tanta experiência com uma formação muito bacana a gente acabou nem falando da nutrição mas enfim de estar exercendo um papel dentro do esporte brasileiro para que daqui a 20 anos os teus filhos os teus netos vão estar olhando para trás e falam olha minha mãe que ajudou minha avó que ajudou a transformar aqui as corridas de trail no Brasil no esporte que é hoje sabe uma coisa nesse sentido mas é isso essa é a minha opinião também mais uma vez muito obrigado Fernanda obrigado por ter doado bastante do teu tempo eu agradeço lhe desejo boa sorte quero que você tenha cada vez mais sucesso nas suas empreitadas com certeza eu vou estar acompanhando e sempre que você quiser voltar aqui para contar sobre um novo projeto um desafio enfim os microfones do Endorfina estão abertos para você muito obrigada Michel é um prazer poder compartilhar e com certeza futuramente a gente vai fazer mais coisas pelo nosso esporte no Brasil um grande abraço para você e uma boa tarde para todos aí em Chamonix obrigada bom pessoal espero que vocês tenham gostado uma moça inteligentíssima que bom que nós temos atletas desse nível no Brasil embora ela não more aqui no Brasil mas atletas nesse padrão por isso que o Endorfina traz pessoas desse tipo que é para a gente conhecer e poder aprender grande grande experiência que tem essa moça advogada nutricionista como eu falei agora no final a gente não conseguiu nem falar do aspecto da nutrição mas você entra no site dela ela tem aí uma espécie de assessoria também em nutrição ela é formada em nutrição por uma universidade espanhola então vai lá dá uma checada todos os links para as mídias sociais dela estão no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com e de diversos assuntos que a gente conversou aqui das provas que ela venceu dos rankings e tal também vou colocar no post do episódio de hoje e durante o episódio a gente falou também das outras duas corredoras que passaram por aqui de montanha a Manu Vila Seca e mais recentemente a Elisa Lamego falamos também claro sobre a Shubi o episódio da Shubi e da Marcella que foram duas participantes aí duas integrantes da equipe Atena a Shubi a criadora da equipe Atena e a Marcella Toad que hoje é ciclista também começou aí a carreira dela na equipe Atena mais ou menos como a Fernanda então vai lá se você tem curiosidade interesse em ouvir um bate-papo super legal com essas outras curiosamente né cara agora que eu estou vendo aqui são só garotas olha que bacana cara então a a Manu a Marcella a Shubi e a Elisa Lamego vai lá dá um alô pra pra Fernanda dá um alô nas redes sociais da Fernanda dizendo que você ouviu o nosso bate-papo aqui no Endorfina ela com certeza vai ficar contente de interagir com você e dá um alô pra mim no Endorfina BR desculpa no Endorfina no perfil do Instagram o meu perfil Endorfina BR e me diz se você curtiu o que você gostou mais se você achou que faltou alguma coisa enfim eu adoro interagir com você que está ouvindo então vai lá fique à vontade de interagir comigo no meu Instagram Endorfina BR legal pessoal um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio incrível do Endorfina esse episódio foi um oferecimento da Probiótica que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de Endurance entre eles a linha Carbap que oferece desde os gels que são famosos o carro-chefe da Probiótica com o gel Black que vem com cafeína o Carbap em pó ou o Carbap 4x1 ou o Carbap Energy Beat e agora mais recentemente o Carbap Gum que são as gomas de Carbap acesse Probiótica oficial no Instagram e conheça e compre todos os produtos da Probiótica ainda mais em tempos de Covid e aproveite então para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition que também é uma parceira da Probiótica Quality Nutrition para quem está aqui em São Paulo as lojas estão abertas o Kim me avisou que as lojas estão abertas para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras nos dois endereços que estão abertos aqui em São Paulo mas se você quer comprar os produtos através do site do e-commerce e também dá uma olhada lá qualitynutrition.com.br e você consegue comprar o produto que você quiser da Probiótica no conforto da sua casa com atendimento de especialistas farmacêuticos inclusive então dá uma checada lá qualitynutrition.com.br e esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz a Supacaz é uma marca que traz desde 2010 mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo com as suas famosas fitas de guidão super coloridas e de uma textura e de um grip super legal são fitas de guidão que eu venho usando já faz quase oito meses são produtos excelentíssimos e não sou eu que estou avalizando somente mas grandes atletas como o Peter Sagan e o grandissíssimo Christoph Salser no mountain bike o suíço que usa e aprova tanto as manoplas quanto as meias quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacaz você encontra todos os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacaz pelo Brasil e uma promoção exclusiva vai lá compra você ouvinte do Endorfina você consegue comprar produtos da Supacaz com frete gratuito basta você colocar a palavra Endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout e você que mora no Brasil tem frete gratuito para compras acima de 100 reais essa promoção é válida por tempo limitado então vai lá e corre e por fim esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas o novo patrocinador do Endorfina Podcast Seven Sherpas do meu amigo Christian Kitteler que tem como lema explorar o mundo praticando esportes a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens pré-agendadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou grupo de amigos outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos para saber mais visite sevensherpas.com o 7 Sherpas numeral ou no Instagram a mesma coisa Seven Sherpas o 7 é numeral vai lá obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos E aí Legenda por Sônia Ruberti